Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Terminou nesta terça-feira, 14 de novembro, o prazo para a realização do recadastramento biométrico. Não diferente dos últimos recadastramentos realizados em Tapes, a reta final foi marcada por longas filas, com eleitores chegando até mesmo em dias anteriores para serem atendidos. Na tarde desta quinta-feira, entrevista por telefone ao programa Lagoa Meio Dia, o chefe do cartório eleitoral, José Pedroso, havia divulgado que seria liberado cerca de 240 vagas extras para a realização do recadastramento, que seriam agendadas para quinta e sexta-feira. Mas devido à grande procura, todas as fichas para agendamento foram esgotadas em menos de duas horas. Em conversa com a nossa equipe, o chefe do cartório informou como devem proceder os mais de 5 mil leitores que tiveram seus títulos cancelados devido ao não recadastramento. A partir de quinta-feira, nós estaremos atendendo das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Nós vamos atender 80 pessoas dias a partir de quinta-feira. Eu recomendo que essas pessoas que estão com o cancelamento já consagrado, nos procurarem. Por que eu digo isso? É melhor fazer o título cancelado do que não fazer. Não existe multa. A penalidade é o cancelamento de título e alguns impedimentos legais que estão descritos em lei.